Oi! Tá começando mais um vídeo daquele quadro que vocês mais gostam, o Desafio dos Inscritos. Hoje eu vou atender o desafio do inscrito Alisson de Castro, que me sugeriu o genial fotógrafo Emerson Carlos. Essa foi a imagem do Emerson Carlos, que eu extraí do Instagram dele. Essa foi a imagem em roll, que ele gentilmente me enviou. E depois de todo o tratamento do canal, tratando foto, ela ficou assim. Vamos lá? Beleza! Agradeço mais uma vez ao Emerson Carlos por ter enviado a sua imagem em roll. Nesse momento vocês estão vendo imagens do Instagram dele. Olha como ele faz um tratamento forte, de bastante personalidade, um fotógrafo incrível. E se você, inscrito do canal Tratando Foto, quer sugerir um fotógrafo para que me aproxime do tratamento dele, basta entrar em contato comigo através de um e-mail canal-tratando-foto-gmail.com Aí você me sugere o fotógrafo, marca o Instagram dele para mim e de preferência marca pelo menos umas duas imagens para eu poder solicitar o roll para esse fotógrafo. E sempre eu vou falar aqui que existem mil e duas maneiras de você fazer qualquer efeito no Photoshop e no Lightroom. Então, muito provavelmente o que ele fez não é exatamente o que eu vou fazer. Mas o importante é a gente se aproximar do estilo do tratamento para mostrar técnicas novas para vocês inscritos do canal Tratando Foto. Essa é uma imagem tratada 100% por ele, pelo Emerson Carlos. Agora o fotógrafo foi o Dominic Wolfstader e a modelo é a Evelyn Namaritz-Steel. Vamos começar. Primeiro eu vou na aba aqui, correções da lente, e vou remover qualquer resquício de desvio cromático e ativar as correções de perfil. A imagem fica mais clara, corrigindo qualquer outra característica da lente que possa prejudicar a nossa imagem. A lente foi uma Sigma 85mm f1.4. Beleza, vou aqui na aba detalhe. A imagem já tem bastante detalhe, mas vou aumentar só um pouquinho a intensidade aqui da nitidez. De 40 eu vou para 60, não vou reduzir ruído nenhum. ISO 100, está maravilhoso isso aí. Agora eu vou fazer um crop para me aproximar ao crop da imagem original que eu extraí do Instagram dele. Essa aqui é a imagem do Instagram do Emerson. E vamos lá, vamos para a sobreposição de corte. Vou tentar chegar perto aqui desse crop. Beleza, agora vamos lá, vamos para o menu básico, começar a fazer as nossas modificações. Vou começar deixando a imagem mais clara, vou expor um pouco mais. Algo como 0,5, tranquilo. A imagem precisa de mais contraste. Olha que tem muito contraste, partes super escuras, partes super claras. É isso que a gente vai fazer aqui no nosso contraste. Vamos colocar bastante, acho que 65. Beleza, estou gostando. Nos realces, a gente nota que a pele dela não está com tanto brilho. Aqui ela está quase se aproximando do cinza. Então eu vou diminuir um pouco esses realces para tentar conseguir esse efeito aqui. Mais ou menos menos 50. E vou aumentar as sombras para ter um pouquinho mais de detalhe nas partes mais escuras da imagem. Então, mais ou menos 45 aqui. Beleza. Nos brancos eu vou diminuir um pouco, porque eu ainda estou achando a imagem muito mais clara do que é para ser em relação à imagem que a gente tirou do Instagram. Acho que menos 30. Até porque a gente ainda vai mexer no contraste dessa imagem e aí a gente vai deixar mais claras as partes mais claras. Ok. Bom, em relação a esse segundo menu aqui, vamos colocar um pouquinho de textura, porque a imagem do Emerson, ela expõe os detalhes do cabelo, os poros da pele. Quando a gente for se aproximar, vocês vão ver. Então eu vou aumentar um cabelinho, uma textura. Nada que comprometa, certo? Mais ou menos como 10. Vou querer bastante claridade também. Quero mais drama nessa imagem. Acho que mais 30 está maravilhoso. Qualquer detalhezinho que apareça na pele de forma prejudicial vai ser corrigido no Photoshop, quando a gente for fazer a separação de frequências. E eu vou desembaçar um pouquinho mais essa imagem. Ah, mas a gente usa o desembaçar só quando tem uma imagem com neblina ou com algo assim que fique com a imagem embaçada. Não, o desembaçar também é um gerador de contraste quando você coloca valores positivos. Dá uma olhada, a imagem fica mais dramática. E para a esquerda sim, ela cria, ela embaça a imagem. Então eu vou desembaçar localizadamente essa imagem daqui a pouco, mas eu quero começar dando só um pouquinho mais. Porque essa é uma imagem dramática, uma imagem que tem história para contar. E na vibração eu vou criar as cores um pouquinho mais vibrantes, mas nada demais. Coisa de mais 10. Beleza. Agora nós vamos transformar inteiramente as cores dessa imagem, indo para a calibração da câmera. Último menu aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou puxar o meu azul primário inteiramente aqui para a esquerda. Certo? Vocês vão ver que o que é azul fica um pouquinho mais ciano. O que é um alaranjado vai ficando um pouco mais avermelhado. E no meu vermelho primário, vou puxar totalmente para a direita. E aí a gente já consegue basicamente as cores principais dessa imagem. A gente amarelou o fundo e deu uma azulada nas partes mais escuras. Antes da calibração de câmera. E depois, uma outra foto. Eu vou agora no menu HSL, só para resolver um probleminha com esse azul. A gente nota que ele deu uma tonalizada nesse azul aqui. Então, onde diz matiz do azul, eu vou puxar para valores positivos. Eu vou dar mais 35 aqui. Beleza. Agora a gente tem a mesma cor da camisa dela. Agora eu vou fazer alguns ajustes localizados, né? Através do fantástico pincel de ajuste. Eu vou fazer três pinceladas diferentes. Então, eu vou clicar aqui em novo. Vou clicar em Alt e redefinir. Para redefinir qualquer efeito. E eu vou começar com o fundo. Esse fundo aqui. Ele está bem mais dramático e é justamente o desembaçar que vai fazer esse efeito. Mas antes, eu vou aumentar bastante a exposição, certo? Só para ter ideia de onde eu estou pintando. E depois eu vou fazer os ajustes cabíveis. Bacana. Eu vou até ligar a máscara automática aqui. Para não pegar na modelo. Nem em lugares que eu não quero. Show de bola. Agora eu vou voltar minha exposição para o zero. Clicando duas vezes. E eu vou tirar um pouquinho de exposição. Deixar mais escuro. Vou aumentar o desembaçar. Olha como os detalhes vão aparecendo. Vou reduzir essa saturação. Não quero nada tão saturado assim. E na matiz, eu vou dar valores negativos. Eu quero tonalizar esse chão mais próximo da imagem original. Acho que menos 17 está ok. E apesar de ter baixado a exposição, eu vou aumentar um pouquinho os realces. Show! Vamos lá. Vou criar um novo pincel. Já está com a exposição super exagerada aqui. Para justamente localizar onde eu quero pintar. E eu vou pintar esse fundo aqui meio laranja. Bacana. Vou apertar alto e clicar em redefinir. Para zerar todos os ajustes. Vou desembaçar um pouquinho também. Para dar mais drama. E saturar um pouco. Deixar mais forte essa cor aí. Acho que eu vou aumentar um pouquinho a exposição. E para terminar o último ajuste aqui no Lightroom. Vou criar um novo pincel. Vou pintar aqui nos jeans dela. Agora eu vou tirar a máscara automática. Que é para todo jeans participar da brincadeira. Clicar em Alt. E em redefinir. Para zerar os parâmetros. E vou simplesmente remover um pouco a saturação. Está mais saturada do que o original. Beleza. Essa é a imagem RAW. E a imagem como está ficando. Agora vamos exportar as duas imagens. A original. Que a gente extraiu do Instagram dele. E essa aqui. Para a gente ir lá no Photoshop. Fazer os demais ajustes. Se eu estou no Lightroom. E quero exportar uma imagem para o Photoshop. Baixe o apertar. Control E. Beleza. Estou aqui com as duas imagens. A imagem da esquerda. É a do Instagram. E a da direita. É a que a gente acabou de tratar. E veio do Lightroom. Vamos começar tratando essa pele. Vamos fazer aqui uma separação de frequências. Então. Eu já tenho vários vídeos mostrando. Como fazer a separação de frequências. A técnica. Então eu vou ser um pouquinho mais rápido. Está parecendo um nizinho acima à direita. Um vídeo todo especial. Que eu fiz mostrando. Por que é a melhor forma de se tratar a pele. A separação de frequências. Mas. Vamos lá. Vou fazer duas cópias. Da camada plano de fundo. Control J. Control J. A de baixo. Eu vou chamar de desfoque. A de cima. Textura. Ocultar a textura. A camada de desfoque. Vou aplicar um desfoque gaussiano. O desfoque mais famoso do Photoshop. Vamos dar. 14 pixels. Está legal. Ativo a camada de textura. Vamos aqui em. Imagem. Aplicar imagem. A camada que eu vou aplicar a imagem. Vai ser a camada de desfoque. Modo de mesclagem. Subtrair. Escala 2. Deslocamento 128. O modo de mesclagem. É luz linear. E se eu fiz o procedimento. Certinho. A imagem está idêntica. Só que separado. Em duas camadas. Uma camada só. Com as cores. E a outra camada. Com uma textura. E eu quero começar. O tratamento de pele. Com as ações. Em cima da textura dela. Então. Estou aqui na camada da textura. Eu vou remover. Algumas espinhas. Algumas micro. Imperfeições. Vou usar a ferramenta. Pincel de recuperação. Ok. E. Clico em Alt. Para marcar. Uma outra porção da pele. E. Passo em cima. Para ele fazer. A cópia. E aí a gente vai. Pouco a pouco. Limpando a pele. Legal. Antes. E depois. Essas linhas aqui. Da testa. A gente nota que ele não. Removeu. Vou colocar até aqui. Num zoom maior. Mas ele. Amenizou. Para amenizar. Eu vou fazer o seguinte. Ainda na camada textura. A camada textura. Ela é uma camada. Que ela é cinza. Cinquenta por cento. Só que. Além disso. Ela mostra. Só a textura da pele. Então. A gente só está vendo. A textura da pele. Porque a luz linear. Nesse modo de mesclagem. Oculta o que é cinza. Cinquenta por cento. Então. Se eu quiser. Excluir uma textura. Ou amenizar ela. Que é o que eu vou tentar fazer. Com essas linhas da testa. Basta eu ir com o pincel. B. Tá bom. A cor vai ser cinza. Cinquenta por cento. Então. Eu vou clicar aqui. No conta gotas. Vou aproximar aqui. Meu pincel. Para cá. Colocar cinquenta por cento. Vou colocar um fluxo. Bem baixinho. Mais ou menos. Quatro por cento. E eu vou passar com o meu pincel. Em cima da camada textura. Para a marca. Não sair. Mas ficar. Mais fraquinha. E aí. A pele vai ficando. Com menos textura. Nessa região aqui. Ok. Vamos agora para a camada desfoque. Na camada desfoque. Eu vou pintar. Com o pincel. As cores que eu quero. Para tonalizar essa pele. Eu não gosto de pintar. Exatamente. Em cima da camada desfoque. Então eu vou criar. Uma camada transparente aqui. Tá. Vou com o pincel. Ou B. Tá. Vou começar tonalizando. Esses lábios dela. Deixar. Um pouquinho mais. Mais escuros. Vou apertar. Alt. Para clonar uma cor. Vou até. Clonar a cor dos lábios. Que ele utilizou. E vou dar uma. Pintada aqui. Nesses lábios. Note. Que eu estou pintando. Em cima da camada transparente. Que está em cima da camada desfoque. E abaixo da camada textura. Então a textura vai ficar sempre em cima. De qualquer tinta que eu utilizar aqui. Beleza. Antes e depois. Beleza. Por hora. Está ok. Vamos criar uma nova camada transparente. E eu vou tonalizar a pele agora. A gente nota que não está tão branco. Está mais puxado para um cinza aqui. Então. Pincel já está. Alt. Vou clicar em cima da própria pele que ele utilizou. Podia caçar essa cor no Color Picker. Mas eu acho que fica mais fácil aqui. Então eu vou deixando a pele com menos tons claros. Beleza. E por último. Mais uma camada transparente. E eu quero dar uma avermelhadinha. Uma tonalizada nessas bochechas. Então. O pincel já está. Alto. E vou clicar na própria bochecha que ele utilizou. E aí. Dou uma passadinha. Só para dar uma escurecida. Uma tonalizada aqui. Nessa região. Beleza. Vou selecionar tudo o que eu fiz até agora. Control G. Para agrupar. E vou chamar de CEP. Freque. Separação de frequências. Antes. E depois. Ok. Indo para um 100% na pele. Da imagem do Instagram. A gente nota que essa pele tem uma textura aparecendo. Bastante textura aparecendo. E na imagem que a gente está trabalhando aqui. Apesar de ter uma textura bacana. Pode aparecer um pouquinho mais. Muito mais não. Mas um pouquinho mais. Eu vou criar uma nova camada. Apertando aqui no mais. Ok. Vou preencher ela. Shift F5. Quero preencher com cinza 50%. Ok. Agora. Eu vou para a galeria de filtros. Acontece que. Eu acho que a galeria de filtros vai estar inacessível. Sim. Está em cinza. Porque a gente precisa antes disso. Converter nossa imagem para 8 bits. Ela está em 16 bits. Então. Agora sim. Posso ir aqui em filtro. Galeria de filtros. O filtro vai ser. Texturizador. Textura arenito. Para essa imagem. Escala 200%. Relevo 15. Mas você testa do jeito que você achar melhor. Muito bem. Agora vamos colocar o modo de mesclagem do grupo contraste. Pode ser esses aqui. Sobrepor. Luz indireta. Luz direta. Luz brilhante. Luz linear. Eu vou na luz indireta. Bacana. Vou adicionar uma máscara preta. Clicando em máscara com o alto e apertado. Pincel ou B. A cor vai ser branca. Um fluxo bem baixinho. 4%. E eu vou pintar. Onde eu quero mais textura. Ele basicamente está adicionando essa textura no rosto inteiro. Como a gente já fez a separação de frequências. A pele está mais organizada. Então. Não vai ter risco dele enfatizar uma espinha gigante. Mas eu vou passar aqui em alguns pontos. Para deixar a pele com mais textura. Antes e depois. Fica com uma textura bacana. Agora é hora do Dodge and Burn. Você clarear partes estratégicas da imagem. Escurecer partes estratégicas da imagem. Eu na vida real uso ações para fazer isso. Mas agora eu quero mostrar passo a passo para vocês. Como sempre. Vou criar uma camada de curvas. Vamos começar escurecendo. O que eu quero que fique mais escuro. Vou diminuir essa camada. Vou pintar a máscara de preto. Como a cor do fundo. É preta. Control Backspace. Pincel. Cor branca. Fluxo baixinho. 4%. E agora eu vou escurecer partes estratégicas dessa imagem. Talvez os lábios um pouquinho. Parte inferior dos lábios aqui. Vamos atrás desses olhos aqui. Vamos deixar mais escuros os cílios. Toda essa parte aqui. Antes e depois. Bacana. Agora vamos criar mais uma camada de curvas. E vamos exagerar. Para deixar mais claras. Partes estratégicas dessa imagem. Control Backspace. Para pintar a máscara de preto. Pincel branco. Opacidade 100%. Fluxo 4%. E vamos clarear. Algumas coisas. Nessa imagem. Com base na imagem original. Volta para o seu tamanho original aqui. E aí vamos lá. Colocar. Acho que certas partes do cabelo. Essas partezinhas que a gente pode deixar mais claras. Tem uma. Essas mechas aqui. Ele deixou em destaque. Tudo que tem talento para ficar mais claro. A gente pode colocar. Pode fazer esses destaques aí. Essa parte dos lábios aqui também. Para dar um brilho. Vou clicar nas duas. Agrupar. E chamar de Dodge. And Burn. Antes e depois. Vamos cuidar agora desses olhos. Então vou dar um zoom aqui nos olhos. Ok. Vou criar mais uma camada transparente. Pincel ou B. A cor vai ser branca. Ok. Fluxo e opacidade no 100%. Vou traçar aqui. Um desenho aqui nesses olhos. Nesse outro aqui também. Legal. Modo de mesclagem. Sobrepor ou Overlay. Vou criar uma camada de matiz e saturação. Vou pintar a máscara da camada toda de preto. Como a cor do fundo é preto. Ctrl Backspace. Vou querer tirar a saturação dos olhos. E dessa parte branca aqui dos olhos. Então o pincel já está armado aqui. Tudo no 100%. E eu vou pintar. Onde eu quero que fique sem saturação. E claro. Está faltando a gente remover. A saturação. Acho que eu pintei partes que não deveriam ser pintadas. Vou mudar para preto. Apertando X. Acho que eu fui longe demais aqui. Tem umas partezinhas de pele. que precisam ter cor. E agora vou colocar uma opacidade um pouco menor. Estou achando que tem mais brilho ainda nesses olhos. Então vou pegar essa camada que eu fiz aqui. Só com o clareamento dos olhos. E vou duplicá-la. Ctrl J. E agora ficou bem estranho. Mas eu coloco a opacidade no zero. E clareio até se igualar com a imagem que a gente está brincando aqui. Massa. Vamos agrupar tudo isso aqui. Ctrl G. Chamar de olhos. Antes e depois. Eu agora estou achando que essa imagem pode ter um pouquinho mais de contraste. E para isso vou fazer um procedimento. Um truque bem básico. Vou fazer uma renderização de todas as camadas. Apertando Ctrl Shift Alt E. Colocando ela no modo sobrepor. Colocando a opacidade no zero. E aumentando até ficar satisfeito. Acho que já foi demais. 10%. Está ótimo. Antes e depois. Quase nada. Mas eu estava precisando disso. E para terminar. A cerejinha do bolo. Ele adicionou umas folhas marotas aqui na imagem. Então vamos fazer isso. Vou mostrar o procedimento com algumas folhas. E depois vocês vão ver que vai ser puramente braçal. Eu separei já aqui uma folha. Justamente uma folha da imagem dele. Essa aqui. Ele utilizou. Vou usar a mesma folha. Vou apertar Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar. E vou vir na nossa imagem. Ctrl V para colar. Então já está aqui com a nossa folha. Bom. O procedimento é bem simples. Porém braçal. Vou mover essa folha. Vamos colocar aqui mais ou menos onde ela está. Ctrl T para a ferramenta de transformação livre. Vou diminuir um pouquinho. Não vou igualar exatamente as localizações. Certo gente? Mas para vocês entenderem como é o procedimento. Uma já foi. Como essa é a folha base. Vamos para a próxima. Ctrl J. Vou fazer uma cópia dessa camada. Vamos posicioná-la. Vou fazer essa aqui agora. A mesma folha. A gente coloca para cá. Ctrl T. Ferramenta de transformação livre. Apertando Shift. Você consegue dar uma deformada na folha. Do jeito que você quiser. Tá bom? A gente pode girar ela para o outro lado. Show de bola. Por que não? Dar um desfoque gaussiano. Gente. Eu estou sempre vindo aqui no menu. Para vocês verem o que eu estou fazendo. Mas eu já fiz uma tecla de atalho de desfoque gaussiano. Para mim é Ctrl Alt Shift G. Aconselho fortemente vocês terem atalho para desfoque gaussiano. Nesse caso vou dar um desfoque de 2 pixels. Beleza. Vou fazer mais algumas folhas curiosas. Que chamaram a atenção. Essa aqui de cima. Então vou pegar a primeira folha. Ctrl J para duplicar. Movo A aqui. Ctrl T para girar. Basicamente é isso. Acho que ele aumentou um pouquinho. A tecla de atalho para o meu desfoque gaussiano. Ctrl Shift Alt G. Vamos colocar alguns pixels aqui de porcentagem. Para 20 eu acho que é demais. 12. Vamos ficar com 12. Essa aqui pode parecer que veio de uma outra fonte. Mas não veio. A gente pode pegar a mesma camada inicial. Duplica. Ferramenta mover. Traz ela para cá. Ctrl T para a ferramenta de transformação livre. Ok. Vamos diminui-la. Mais ou menos aqui. Deixa eu dar mais um. Agora vamos para o Warp. Ou a ferramenta distorcer dentro do próprio transformação livre. Você pode ir pegando alguns pontos aqui. Deixando a folha mais parecida e mais deformada também. Aí eu posso criar uma camada de níveis. E aí eu aperto aqui para cortar para a camada dessa folha específica. Tudo que eu fizer aqui vai afetar só essa folha. E aí eu consigo aumentar aqui bastante esses níveis. Mais ou menos por aqui. A gente se aproxima do que estava. E basta desfocar agora essa folhinha. Desfoque gaussiano. Até ficar satisfeito. Talvez esteja demais. Mas talvez 10. Vamos deixar num 10 aqui. E a qualquer momento eu posso aqui no níveis. Se eu achar que foi demais. Eu deixo menos exagerado. Uma última folha que eu vou fazer. Essa aqui. Que ele colocou o cabelo meio que na frente. Então a gente pode fazer. Camada original. Ctrl J. Vou pegar essa folha. Vou colocar aqui. Ctrl T. Ferramenta de transformação livre. Vamos colocar mais ou menos por aqui. Desfoque gaussiano. Estou usando já a minha tecla de atalho. Que eu não aguento mais ir naquele link. 8%. Está ok. E aí uma mascarazinha honesta. Vamos pintar de preto. Certo? Um fluxo baixinho. Fluxo de 4%. Vamos pintar de preto em cima da folha. Para um pouquinho de cabelo aparecer. Nada demais. Mas a gente vê que. Mais ou menos um pouco de efeito que ele fez. Aqui. Beleza gente. Agora eu vou. Criar mais algumas folhas aqui. E a gente se vê já já. Ok. Eu adicionei mais. Essa folhinha daqui. E ali da ponta esquerda. E é hora da gente agrupar tudo isso aqui. Ctrl G. E vamos chamar de folhas. E eu estava achando que estava bacana. Mas eu percebi alguma sujeira no meu monitor. Achei que estava sujo por aqui. Mas não é. São partículas. Pequenas partículas que ele colocou nessa região aqui. Só para dar mais uma cerejinha no bolo. A gente pode fazer isso de uma forma mais simples. Até porque o vídeo já está super longo. Criei uma camada transparente. Vamos para o pincel. Vou colocar aqui. A dureza no 100%. Um tamanho pequenininho. Dez. Vai depender da sua imagem. Mas a gente pode. Só traçar um pontinho. Vou até diminuir um pouco mais. Nove. Oito. Sei lá. Colocou um pontinho aqui. Aí variou um pouquinho o tamanho. Um pouco menor. Aqui. Um menorzinho ainda aqui. Pequenininho. Outro aqui. Enfim. Para dar uma brincada com essa partícula. Ele é minucioso. Ele é perfeccionista. E aí a gente coloca essas partículas aqui. Quase que imperceptíveis. A gente pode até diminuir essa opacidade também. Só para deixar como um detalhe. E é isso, gente. Essa foi a minha tentativa de me aproximar ao estilo do tratamento de fotos do brilhante, do genial Emerson Carlos. Assim veio do Lightroom. E aí a gente conseguiu esse efeito aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.